E aí galera, tranquilo? Vamos aí, eu vou passar algumas dicas pra vocês O pessoal pediu lá no grupo do WhatsApp, cara Esse grupo aí tá ajudando bastante Dando bastante ideias lá E a galera tá sempre trocando uma ideia Passando dicas aí um pro outro É muito interessante aí Como diz a palavra de Deus, né? Com bom e com suave que os irmãos vivam em união É isso que tá acontecendo naquele grupo lá Tá todo mundo vivendo aí Em união, em comunhão Então se você quiser fazer parte do grupo Eu vou deixar o link aqui, você clica lá Vai automático, se você estiver pelo PC Deixa seu número aí que eu te adiciono lá Sem problema nenhum, beleza? E como diz aí o tema desse vídeo Como tirar a música de ouvido Então a primeira coisa A primeira coisa Você precisa Ter ouvido a música Pelo menos umas duas ou uma vez Você precisa pelo menos Saber a melodia da música Tipo A hora em que vai trocar a nota Beleza? Você precisa saber A melodia da música Você pode até conseguir tocar uma música Que você não conheça Mas, cara Não vai ficar igual Porque você não conhece a música Entendeu? Então a primeira coisa Você precisa ter ouvido a música Ou você precisa conhecer a música Beleza? E o segundo ponto Foi que o pessoal pediu pra mim falar Lá Foi esse pedido que eles fizeram É falar um pouco sobre campo harmônico Beleza? Vamos pra cá em dó Primeiro Escala de dó Beleza? Perceba que na escala de dó A gente só tem notas brancas Tranquilo E O campo harmônico de dó Dó Ré menor Mi menor Fá maior Sol maior Lá menor E O si Diminuto Beleza? E aqui Dó de novo Beleza? O que a gente vai fazer Pra tirar uma música de ouvido? Então você precisa conhecer Um campo harmônico Por exemplo A música tá em dó Baseado em dó Beleza? Pá A música tá em dó E você conhece o campo harmônico Você sabe que Tem dó Ré menor Mi menor Fá Sol Lá menor O si Aqui você pode fazer o sol O si com sol também E o dó Beleza? Então você conhece o campo harmônico Beleza? Se você não conhece Comenta aí A gente faz um vídeo falando sobre campo harmônico Sem problema nenhum Mas então Pra você tirar a música de ouvido Você precisa conhecer o campo harmônico Então a música tá em dó Então você sabe Que notas você vai poder usar Beleza? Então é Você achou o tom Beleza? Dó Perceba que 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 agora o grau de dificuldade A diminuiu Porque você tem Sete notas pra usar aí Beleza? Então Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Você tem sete notas pra usar aí E As notas simples de uma música aí Geralmente São tocadas aí Na igreja E aí você vai achando Cara É É A galera Tava perguntando Como é que eu faço pra Pra tirar as músicas E se eu vejo a cifra Então É A primeira coisa que eu faço Eu Coloco a música E eu ouço a música Primeiro Eu não toco ela Depois quando eu vou ouvir ela Pela segunda vez Pela terceira Aí eu pego o teclado E começo Primeira coisa que eu faço Eu procuro o tom Eu achei o tom Beleza Deu o dó Um exemplo Deu o dó Que que eu faço Eu começo É A melodia da música Como assim? A música fala Tu és santo Deu Eu tento fazer a melodia no teclado Beleza? Tu és santo Quando você Acha a melodia da música Fica muito mais fácil De você achar a nota Então Tu és santo Fica muito mais simples Pessoal Então Uma dica aí Bem interessante Acha Acha em a melodia da música E fica muito mais interessante Às vezes Na própria igreja O cara vai lá E começa a tocar uma música E você não conhece a música Você não sabe Tocar a música Então O que que você faz? Tenta Depois que você já achou o tom Que o cara tá cantando Tenta É Cantar junto com ele Com o teclado Então Tipo Você vai ver Que vai ficar muito mais fácil E você achar a nota E vai ficar um pouco mais bonito Do que você ficar Batendo em nota E nota Tentando achar Fica um pouco chato ali Beleza? E essa é uma É uma das dicas Que eu uso aí Pra tirar E o que que é interessante Fazer Principalmente quando você Tá estudando Você aí Tirou a música inteira O que que você faz? Vai lá no cifra Confere Se tiver uma notinha errada Beleza O seu ouvido Vai Vai aprender Que Aquele som Que você achou Que tava errado Você já vai se adaptar A ele Totalmente Então por exemplo Se você Durante o tempo Você começar a treinar isso Você ouve um dó Uma música Você já sabe Que é um dó É Então Isso aí vai de tempo Assim Pra você tirar Uma música de ouvido E é isso aí pessoal Espero ter ajudado vocês Com essas dicas aí Qualquer coisa Eu faço um outro vídeo Falando sobre Como tirar uma música de ouvido Se vocês quiserem Eu tiro uma música Assim Na hora Aqui pra vocês Pra ver Como que é o método Que eu uso Eu explico certinho Beleza? E é isso aí Lembra do grupo do WhatsApp Eu vou deixar linkado aqui Deus abençoe Um abraço E deixa seu pedido aí Valeu E deixa seu pedido aí E deixa seu pedido aí